A brilha do ex-presidente Jair Bolsonaro parece viver dias de rachadinha. Como assim? Michele e Jair Bolsonaro já não se seguem nas redes sociais e muita gente percebeu. Ela foi às redes e postou um salmo, salmo 117, mas, bom, muitos crentes evangélicos dizem que Michele é uma falsa crente, que ela já está pensando em separação. Bom, Michele não falou sobre o assunto, mas vale lembrar que Flávio, Eduardo e Carlos, filhos de Bolsonaro, não a seguem na rede social. Ela só segue Flávio e Eduardo. A família está completamente rachada. Tem muita gente acreditando que Jair Bolsonaro e Michele vão se separar nos próximos dias, que os filhos querem isso. E você, o que acha? Curte, comenta, compartilha. Glocos social. Tchau, tchau. Tchau, tchau.